Suco de wet grass é um curador eficaz, pois contém todos os minerais conhecidos pelo homem, e vitaminas A, complexo B, C, I, I e K.I. Extremamente rico em proteínas e contém 17 aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Perda de peso Beber wet grass pode involucionar o seu metabolismo e ajuda na perda de peso. É uma excelente escolha se você está assistindo o seu peso porque é baixa em calorias e sem gordura. O wet grass tem uma boa quantidade de selênio, o que é muito importante para o funcionamento saudável da glândula tireoide. Adicionando O selênio para a sua dieta diária pode melhorar a função neuroide, desde que a tireoide é um dos pesos natural do corpo. Ferramentas de gestão, garantindo um bom peso Suco de wet grass também contém compostos que podem ajudá-lo a evitar os desejos de comida que podem levar a excessos. É uma boa ideia derrubar um tiro Vidro de manhã com o estômago vazio Impulsionador da imunidade O wet grass aumenta a função do seu sistema imunológico. Se é fraco, então estamos mais propensos a resfriados, tosse e outras doenças é Doenças Felizmente, um dos benefícios do suco de grama de trigo que é carregado com Agentes cancerígenos prejudiciais e patógenos que tentarão causar estragos em nossos sistemas Os nutrientes do suco querem fortalecer cada célula em nosso corpo, certificando-se de que eles façam a sua parte Eles também neutralizam muitos dos poluentes e outras substâncias nocivas Corpos Reduz fadiga Quando você se sente cansado e letárgico, isso acontece porque seu corpo não tem energia Felizmente, o suco de wet grass contém uma boa quantidade de Ferro Este mineral aumenta a produção de glóbulos vermelhos no corpo Se mais glóbulos vermelhos forem produzidos, mais energia será Transportado por todo o corpo Previne o câncer É muito eficaz na purificação do sangue de toxinas, carcinogénicos, radicais livres e Produtos químicos que podem causar câncer O suco também garante que você tenha oxigênio suficiente no sangue Note que as células cancerosas prosperam Ambiente com baixos níveis de oxigênio Melhor sistema digestivo Suco de wet grass beneficia o sistema digestivo, pois contém fibras e vitaminas do complexo Subetez melhora a função dos músculos do A tiamina ajuda na conversão de carboidratos em energia E a riboflavina e a riboflavina tornam o revestimento mucoso do trato digestivo saudável Problemas digestivos como inchaço, indigestão, azia, constipação, síndrome do intestino irritável, CI, e muitos outros serão tratados Bom para o coração O consumo regular de suco de grama de trigo beneficia o coração de várias maneiras Ajuda a baixar os níveis elevados de colesterol e triglicerídeos Durante o aumento da inflamação e estresse oxidativo Beber o suco, melhorando assim os níveis lipídicos, reduzindo o colesterol total e Aumenta o colesterol de lipoproteína de alta densidade, o bom colesterol Também aumenta os níveis de glutationa e vitaminas C enquanto diminui Níveis de melondial deído Alívio do estresse e depressão A deficiência de ferro pode levar à depressão Felizmente, o wet grass tem um alto teor de ferro As vitaminas B em wet grass ajudam o corpo Superar a ansiedade e a depressão Outros compostos no suco de grama de trigo estimulam o sistema adrenal O que garanta melhor controle do estresse